Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação muito grande estarmos hoje aqui no dia 18 de junho de 2012, data exata em que a nossa comunidade celebra os 104 anos da imigração japonesa no Brasil. Eu quero aqui agradecer e cumprimentar o presidente dessa casa, vereador José Paulo de Sineto, pela oportunidade que nos dá a nossa comunidade de estarmos hoje aqui. Cumprimentar meu amigo, vereador dedicado, competente, Gustavo Camia, pelas suas palavras. E fazer uma saudação a esse jovem vereador, que inicia as suas atividades e está esquentando os motores. Vereador Vitor Kobayashi, que segue os passos do seu pai, o nosso saudoso deputado Paulo Kobayashi, que foi vereador dessa casa, foi presidente dessa casa, e agora tem o seu filho, dando os primeiros passos na Câmara, fazendo essa justa homenagem à sociedade brasileira de cultura japonesa e assistência social, que é o Bunkio, que é a maior entidade limbo-brasileira no âmbito da cultura, da ação social, no âmbito nacional. A Sala de Prata é uma honraria que é otorgada às entidades que fazem trabalhos exemplares na cidade de São Paulo. Vitor, parabéns pela iniciativa, por ter feito essa indicação e essa homenagem que está sendo atribuída ao Bunkio e a todos os senhores e senhoras, muitos que estão aqui, hoje representados pelo presidente Iatiroquita, nosso novo cidadão povistano, que recebeu recentemente essa homenagem, mas que nessa noite, muitos dos que estão aqui, fazem o trabalho cultural, esportivo e social. Então, essa homenagem se estende a cada um de vocês, que faz parte dessa noite de festa. Mais uma vez, saudar o presidente Iatiroquita, presidente Iatiroquita, Saudar o nosso ídolo, consul-geral adjunto do Japão em São Paulo, consul-masarico Kobayashi, que sempre nos apoia nas iniciativas culturais da comunidade. Saudar o senhor Kiyoshi, doutor Kiyoshi Harada, presidente do Conselho Deliberativo do Mungio. Saudar o nosso querido professor Kiyoshi Harada, presidente para a comemoração do centenário da imigração japonesa no Brasil. E na sua pessoa, eu quero também saudar todos os ex-presidentes do Bunkio que estão aqui, que participaram desse trabalho do Bunkio em todos esses anos. Saudar o nosso engenheiro Afonso Augusto Moreira Pena, que é o ex-neto do presidente Afonso Pena. Eu quero também fazer uma saudação ao nosso secretário Carlos Quente Fukuhara, que aqui representa o nosso querido prefeito Gilberto Cassado, e ao senhor Shigeru Ita, o nosso amigo que representa o deputado Hélio Mishimoto. E a cada um e cada uma, os senhores e senhoras que vieram aqui prestigiar a homenagem ao Bunkio. Essa entidade, que foi constituída em 17 de dezembro de 55, hoje então fazemos praticamente 56 anos de história, que possui cerca de 32 comissões, entre elas o Museu Histórico da Imigração Japonesa, o Pavilhão Japonês no Parque do Irapuera, e o Centro Esportivo Kokushikan da Irapu, aqui próximo na região de São Roque. São três pilares, espaços que a nossa comunidade tem para divulgar a cultura japonesa no nosso estado. E também, o Bunkio, que possui cerca de 30 regionais, na capital, no interior, e algumas em vários estados da nossa federação, como no Amazonas, no Pará, no Paraná, Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul, no Distrito Federal, em Santa Catarina e em Minas Gerais. Hoje nós estamos comemorando 104 anos da imigração, na cidade de São Paulo, que é a maior cidade japonesa fora de Japão. Quando eu estive com o prefeito Gilberto Kassab, lá em Tóquio, ele dizia assim, olha, estão dizendo que vão desmontar essa torre de Tóquio, que tinha um projeto para fazer a nova torre, e nessa audiência que nós tivemos com o então governador de Tóquio, o prefeito Kassab teve até a ousadia de pedir ao governador que doasse aquela torre para que nós trouxéssemos a São Paulo, que já é a maior cidade japonesa fora do Japão. E aqui nós temos também lideranças de Sakura Ipê, e o nosso projeto, a nossa missão é tornar o Parque do Carmo na maior plantação de sakura, de cerejeiras, fora do Japão. Nós temos em Móscola também uma grande floresta. Então, o nosso prefeito sempre tem nos desafiado a tornar, deixar essa marca da cultura japonesa na nossa cidade, que é sentida tanto na cultura, nas artes, nos esportes, como também na gastronomia. E o Bunkio tem um papel fundamental nessa divulgação, nessa missão de perpetuar a nossa cultura. O Bunkio também é uma referência para todos nós brasileiros. Na sede do Bunkio, em que eu tive a oportunidade de ver a recepção de ilustres, ilustres autoridades japonesas. A última, uma das últimas que eu me lembro, foi do ministro Koizumi, que naquela ocasião, nos anos que precediu a migração japonesa, esteve e fez um discurso emocionado. Essa visita também possibilitou a visita do nosso presidente Lula ao Japão, aonde lá nós começamos a nova fase das relações entre o Brasil e o Japão. Eu me lembro também que recentemente recebemos o então deputado federal, Taro Aso, que na sequência, retornando ao Japão, ele se tornou primeiro-ministro do Japão. Então, vocês podem ver que o Bunkio dá sorte. O Bunkio realmente é uma entidade referência. Posso lembrar também que nós recebemos do Bunkio o nosso príncipe herdeiro Narubi, que foi recebido também pelas nossas autoridades micro-brasileiras. Bom, eu queria somente finalizar essa minha fala agradecendo o carinho de tantas internações que vieram hoje prestigiar esse encontro e dizer que, algumas horas atrás, eu e o vereador Vitor Kobayashi fomos recebidos pelo secretário Antônio Carlos Maluf, secretário do nosso prefeito Gilberto Kassar, que nos deu a feliz notícia de que, muito breve, nós receberemos aquele recurso da ordem de R$ 2 milhões para colaborar na construção do Museu Manabumab. Está aqui o presidente do Instituto Manabumab, o Ivo Mabri. Eu quero aqui parabenizar o apoio e o trabalho e dedicação do vereador Vitor Kobayashi nesse projeto, e também agradecer ao nosso prefeito Gilberto Kassar, que tem sido um grande parceiro da nossa comunidade. Ele sempre apoia todas as iniciativas da nossa comunidade aqui na cidade de São Paulo, sobretudo quando falamos na divulgação da cultura japonesa no Brasil. Portanto, ao bom que eu e a todos os senhores e senhoras que fazem parte dessa homenagem, os nossos parabéns. E muito obrigado.